Ai, eu me identifico tanto com a Vandinha Daí você vai ver a menina mora em Palminópolis, Goiás Um pequeno distrito Daí a mãe fala assim Fih, hoje a mãe vai preparar um milho cozido pra nós Ela olha e fala assim Quem come milho cozido é calinha, mãe Olha pra mim, minha senhora Você não tá vendo as minhas roupas? Eu sou gótica Eu me alimento da escuridão Eu não vou comer o seu milho podre Daí volta pras amigas e fala assim Ai, eu me identifico muito com a Vandinha Eu trato a minha mãe mal Dos caralho Daí a mãe olha e fala assim Puxa Tanto lugar pra gozar Por que que eu fui deixar dentro? Mas tá aí, né? A série Vandinha fazendo um sucesso Absurdo, né? Por menos, né? Família Adams é um clássico Eu só não entendi por que que não mantiveram a musiquinha original Que eu gostava Que eu mais gostava era da musiquinha Nossa Olha aí, me arrepio Agora, essa nova aí eu não traguei, não Botei lá pra assistir Uma é um lobisomem com falta de hormônio Ela não se desenvolve, só cresce a unha E a unha ainda cresce esmaltada Isso foi o que mais me atingiu Aí outra é uma sereia que anda na terra Pô, desgraça que foi pra Ariel conseguir andar na terra Não tá escrito Essa aí já anda de graça, já do berço Com a maior facilidade E ainda luta esgrima Sereia lutando esgrima Olha a brisa Daí a Vandinha fica com aquela carinha de bundinha, né? De que encheram o peito Ficou o tempo todo A morte me persegue Ah, pra merda Daí os homens que nasceram Tem um ali que não seja um mongoló Tudo betando a Vandinha Tudo com falta de coordenação motora Daí a trama inicial Olha que tinha um bicho matando todo mundo Todo mundo falando assim Ah, tem um chupacu na cidade Chupando o cu de todo mundo Daí vai ver um zumbi do Plante vs. Zoub Ficou completamente deslocado O cenário padrão Um CGI nas coxas mesmo Eu olhei tudo aquilo Falei assim Não é pra mim É pra quem gosta mesmo E como essa série fez muito sucesso Sempre que surge uma cinza Surge junto fãs, claro Muitos fãs bacanas Que assistem a série com os amigos Elogio e tal Ficam ansioso pra segunda temporada Bacana Agora Tem um tipo de fã que surge É que é um pouco mais diferenciado Uns fãs mais intensos Uma galera que não se basta ali assistindo A série Curtindo a história Não, a pessoa Ela vai vestir A brincadeira Ela veste aquela persona da Vandinha E pô, o problema é que De vestir a Vandinha É que a Vandinha é uma pessoa detestável Intragável Se você trombar com uma dessa Na rodoviária De ônibus pra Anhanguera Você que é um cara Que acorda 3 da manhã pra trabalhar Tem que pegar 3 conexões Pra chegar no trabalho Acorda 3 da manhã Chega 8 horas Todo dia Rotina E o patrão ainda fala assim Por que você atrasou hoje? Trabalha uma carga horária De 20 horas Por dia Pra ganhar um salário mínimo E se reclamar O chefe vai cortar Porque ele já falou Que ele vai cortar Se reclamar Você tromba uma dessa Vandinha E daí você vai comprar o suco Você tá sem dinheiro Cara, você é um fudido Você vai lá contar as moedinhas E ela fica te olhando Com uma carinha de cu Enquanto você conta as moedas Pra pagar o suco Tu não vai ver isso bacana Tu não vai achar legal Aí você tá contando as moedas Ali estressada Mão cheia de calo Assim você passa A menina fala assim Vai logo pobre Daí você não entende Você tá assim Você olha E ela tá assim Você nesse estresse Você olha pra situação Você fala assim Deus me ajude A não matar essa menina Aqui hoje Quando vê Sua mão tá cheia de sangue As pessoas gritando Olha o louco Olha o louco Enfim Hoje a gente vai ver Pessoas que assistiram A série Só que se identificaram Com a Vandinha Até demais Num ponto digamos Patológico Nossa Raquel Eu gosto muito de você Mas isso aí tá esquisito Isso aí tá esquisito Meu anjo Tá muito diferente Tá esquisito Tá me fazendo mal Para Para por favor Eu só quero que pare Raquel Pare Ah Não tá me fazendo bem Ah não tá legal Pare meu anjo Tem que melhorar É muito Muito pra chegar no zero Você tem que caminhar muito Pra chegar no zero Raquel Tá muito ruim Tá me afetando Não tá bacana Tá um lixo Garota Tá uma merda Puta vida Eu nunca vi Coisa pior Menina para Pelo amor de Deus Eu penso que pare Gentilmente O que você tá fazendo Isso é ridículo Nossa Não acaba esse vídeo Não Cinco minutos Puxa vida Eu sei muito pouco Cara Eu sei muito pouco Sobre a fita A menina levou Uma aranha de borracha Para imitar a Vandinha Olha O bullying Ele pode se evitar Por que né Puxa vida Você vê Tem tanta festa bacana Pra fazer Uma festinha da Disney Princesa Da Frozen Uma festinha dos Minions Bacana Bacana pra caramba Também Sempre alegre Sempre divertido Os Minions Uma festinha do Now United Uma banda que tá aí Em ascensão Todo mundo gosta Todo mundo curte Não A menina bota uns balão preto Uma roupa gótica Bota ali ó Um papel da Vandinha impresso E o que que faz Chama os parentes Veia cão de 80 anos Não entende o que tá acontecendo Isso daí vai virar fofoca Na família por uns 30 anos Pra apagar essa imagem Vai ser difícil Não Mas aquela filha da Rosemary Ela tava assim Com uma roupa toda de preta A gente ficou assustado Claro Ela não bate bem Ela é muito diferente Eu sou igual a Vandinha Posso provar Menino escondendo metade do rosto Vamos ver Tá Pô Repiei bicho Oi Repiei Ah não Era um peido Que eu tava segurando E eu que trabalho Oi Você vai chamar a Vandinha Pra mim Por favor Olha Vandinha Eu não sei Mas tá muito parecido Com a Gretchen No começo da carreira Que ela usava aquele vestido Tá Vamos lá É um anão Dançando Com cosplay de Vandinha Cara É um anão Dançando Com cosplay de Vandinha Que brisa Pra vocês terem noção Essa coisa da Vandinha Foi tão longe Que chegaram a fazer Isso daqui Ó Um quiz Quanto vandinhadas Você é Meu Deus Cada coisa Que as pessoas inventam Que besteira Isso daqui Né Olha Essa aqui é Beste Bobagem Sempre tem uma bobagem nova Na internet Isso aqui é normal Não tem por que fazer isso aqui Porque né Besteira Uma coisa Boba Bom assim Só pra provar que isso aqui é besteira Deixa eu ver aqui Vou fazer aqui só pra tirar da frente Mas isso aqui é uma bobagem sem tamanho Você sabe que Né Com perca de tempo Né Obviamente não vou Nada parecido aqui Porque Personagem tosquinho É Fandinha Uma coisa Uma menininha Meio Tosquinha Tá vamos lá Ó Amo roupas pretas É Isso aqui até que A minha coleção da seita Por exemplo Foi tudo preto Mas isso aí todo mundo também Né Pô Quem que não vai gostar De quem que não usa Só roupa preta Meu guarda roupa é todo preto Vou marcar aqui Ai já liga com a segunda Ó Que eu falei Ó Ter um guarda roupa Basicamente Tira dessa cor Essa aqui vai ser só isso Também Vamos lá Não vê graça Em quase nada Que as pessoas gostam É Todo mundo gosta de bandinha E eu Né Então acho que isso aqui Foi uma criança Meia esquisita Mas bonitinha Cara Eu acho que eu nunca fui Tão bem definido Que estranho Estranho isso daqui Na adolescência Era o diferentão Da turma É Eu era o mongoló Diferente pode ser Um cara que Ninguém conversava E tal Odeio abraçar desconhecido Ah não Odeio 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 Não se sente muito confortável Com gestos de afeto Acho os filmes da Disney Deu um saco Gosta de tudo que é misterioso É Aceita é secreta Né Então Deu maquiadinha Pelo mundo das trevas Tá sempre com cara de bravo Mesmo quando tá feliz por dentro Fala tudo o que pensa É viciada em ironia Poxa Eu não paro de fazer ironias Né cara Eu sou irônico pra caramba Ganha vida com isso Que coisa esquisita Raramente sorri em fotos Ou na vida em geral Às vezes Gosta de ar Bom Eu vou marcar todos Que eu me identifico Aqui e depois eu volto Aí Terminei Vou mandar aqui Puxa Você é 100% Vandinha Caralho Eu vou é dormir Eu vou compactuar Isso daí Gente tudo bom Passou um tempo Eu decidi aceitar Eu pensei muito Depois daquele kiss Não sei Talvez essa coisa de negar Que eu me identifico com a Vandinha Era uma forma de fugir Dos meus defeitos Fugir de quem eu sou Tem até uma brincadeira Que eu sei fazer Olha que bacana Eu conversei muito com o meu psicólogo Essa é uma fase que veio pra ficar Pra ficar A família já tá toda alertada Eu acho que eu me encontrei Assim Eu me encontrei realmente Não tinha por que fugir de mim Do que eu sou Eu me identifico mesmo com a Vandinha Tanta coisa em comum Porra Eu tenho as trevas no meu coração Vontade de morrer Vontade de entrar dentro de um caixão Me enterrar O que eu quero comer Hoje é trevas Se alguém me chamar pra sair hoje Nossa Eu quero ficar na minha casa No escuro A minha parada é as trevas Eu odeio a humanidade Eu odeio tudo Eu odeio todos Eu me odeio inclusive Então tá bom gente Eu não vou ficar aqui mais conversando com vocês não Um bando de trouxa Que é vocês Um bando de burra Hoje é um bando de gente burra Pra me assistir Tem que ser muito burro Eu gosto de gente burro Eu não tenho raiva de gente burro Eu odeio todo mundo Eu quero me matar Eu vou enfiar uma faca no meu peito Eu vou rasgar pro lado Vocês vão ver o tanto de sangue Que vai sair do meu peito Que eu vou matar Vou matar todo mundo Vou comer morcego Vou comer morcego hoje Vou comer rato Eu vou sair daqui Vou botar fogo em gato Botar fogo em rato Eu sou Eu tenho escuridão no meu ser Só falta botar um Bota um cachorro aqui na minha frente Que você vai ver o que ele vai virar Eu vou desovar o cachorro Eu vou matar todo mundo Agora eu também não quero saber mais Eu 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 Trevas 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 Meu coração É só trevas É só coisa ruim Eu sou do mal Eu sou eu sou filho do É só coisa ruim As minhas Meu coração é só escuridão Tudo que eu vejo É escuridão eu não gosto de luz, bota a luz na minha frente que vai me fazer mal mas não gosto de luz, me dou bem com luz, eu gosto de escuridão, gosto de treva gosto da coisa ruim, gosto de coisa ruim, gosto de coisa que não é boa gosto de treva, gosto de escuridão, gosto de coisa ruim, gosto de coisa que faz mal gosto de coisa que machuca todo mundo, gosto de machucar os outros eu não gosto nem de mim, eu odeio todo mundo, eu sou foda eu não gosto de ninguém, eu faço mal pra todo mundo e todo mundo vai morrer, se depender de mim, todo mundo vai morrer eu vou sair daqui, eu vou comendo rato vou comer rato que eu pegar na rua, vou matar pomba Vou matar pomba com carabina, vou levar uma estilingue e vou começar a matar pomba agora Vou ser o maior caçador de pomba do mundo, não gosto de ninguém, todo mundo me faz mal Eu odeio coisa boa, eu gosto de coisa ruim, gosto de tudo que é ruim É ruim eu gosto, coisa boa eu não gosto, não bota coisa boa na minha frente Você não vai ver, você vai ver o bicho que eu vou virar Eu gosto de coisa ruim, gosto de coisa que vai mal Tchau, eu não vou perder mais tempo não, eu vou sair daqui e vou comer pólvora Vou botar fogo de artifício no meu, vou comer cabeça de fogo de artifício Vou comer rato, vou comer carne Eu sou bicho ruim, eu gosto de coisa ruim Eu gosto de treva, gosto de coisa ruim, eu não quero saber também não Tá me filmando, mas sou vagabundo Sai mãe, é quem eu sou Eu não aguento mais, ninguém me aceita nessa casa Que saco meu Que saco, sai do meu quarto mãe, é quem eu sou agora Ninguém me aceita meu, que saco, eu te odeio Eu te odeio mãe, sai da minha vida Que saco meu, toda hora é isso meu Fica me invadindo meu Que saco, eu odeio isso Que saco meu, toda hora é isso meu Transcrição e Legendas Pedro Negri